E aí galera do YouTube, voltamos com mais informações para vocês que sempre estão antenados no que está acontecendo no mundo das criptomoedas. Eu sou o Anderson Oliveira e você está junto ao canal Ações e Moedas. Vamos falando aqui a respeito da XLM, a Stellar. Alguns amigos estão falando a respeito desse token, está chamando muito a atenção, será que ele busca um dólar? Vamos mostrar para você neste vídeo vários pontos interessantes para que você que ainda não conhece essa criptomoeda já possa ter um embasamento ainda melhor. Aproveite e inscreva-se em nosso canal, participe de nossa comunidade para que diariamente você tenha acesso sempre a boa informação. Então aproveite também, já deixe seu like para motivar que estejamos aqui sempre focados na boa informação. Já pegando aqui relacionado a essa criptomoeda, vamos pegando aqui a parte do Twitter. Cris já vem com um marketing forte, o dinheiro poderia se mover como um e-mail. Stellar é uma rede aberta para armazenar e movimentar o dinheiro. Então temos aqui a proposta que eles vêm falando a respeito de baixas taxas de transferência e armazenamento dentro de uma DEX. Então a tecnologia blockchain, sempre empregada, voltado à parte da tecnologia. Ela é uma descentralizada e usa o próprio protocolo, então sempre tendo as melhores possibilidades relacionadas a essa parte de taxas. Para quem gosta de um stake, no momento não é possível ser feito junto à Stellar. Já observamos então o seu token nativo, o LUMES, o XLM. Vamos pegando aqui. Outra informação legal que vamos passar para vocês é focado em uma outra criptomoeda, a OMG Network. Já vamos deixar o link abaixo nesse vídeo. Acabando esse vídeo, já observe essas informações para que você sempre saiba o que está acontecendo de melhor em uma variedade muito grande de criptomoedas. Vamos pegando então relacionado à parte da Coimart Cape, para que você já observe hoje como é que está toda essa movimentação, a cotação dessa criptomoeda. Hoje ela trabalha em 0,04% positivo, trabalhando em 0,20 cento de dólar. Seu ranqueamento hoje está no número de 31. Então como é que está o fluxo diário? Está positivo ou negativo? Vamos mostrando para você que no momento dessa gravação ele está negativo, 19,80%. O porquê de toda essa movimentação? Muitos amigos estão esperando aí a XRP. Por quê? Tem alguma relação junto à XLM? O fundador dessa criptomoeda em 2014 é um cofundador da XRP, o GED da XRP. Então toda essa movimentação junto à XRP o pessoal está levando para o lado da XLM. Mas temos que observar toda essa parte de volatilidade, se observaremos ou não essa parte de especulação. Então temos aí o GED mais a Stellar Foundation fazendo toda essa criptomoeda ter uma expressão interessante. Abrangendo a parte do gráfico de linhas, você tem que nesse diário ela fez uma parte interessante, onde ela tentou então buscar a melhora do preço, mas o pessoal novamente fez a sua parte de correção. O mercado está muito volátil esses dias, apesar de termos aí várias criptomoedas se descolando do Bitcoin. Alguns amigos estão falando a respeito dessa criptomoeda junto aqui à parte da CoinMart Cape no seu chat, onde já vem aqui uma informação interessante. Tem uma pessoa falando XLM, estou apostando em Batman e Robin, também é conhecido como XRP e XLM. Minhas duas únicas grandes participações. Então você observa que o que falamos para vocês anteriormente, outras pessoas também estão analisando, estão estudando a respeito, se faz sentido. Então futuro de ordens de pagamento, XLM. Então é uma proposta muito interessante, voltada sempre a baixas taxas de transferência, que o pessoal sempre gosta disso. E a parceria da MoneyGram é uma potência voltada aí à parte de trocas financeiras pelo mundo afora. Pode sim fazer a movimentação futura nessa criptomoeda. Observe sempre as suas participações em criptomoedas a médio e longo prazo. Tendo sempre, batemos na mesma tecla para vocês sempre, sua reserva de emergência, para não ser pega pela volatilidade do mercado. Agora o que temos aqui junto à parte da Binance, esse gráfico diário, vamos mostrando para você. Focado aqui na parte da Binance, ela veio já aqui a movimentação em 0,79 cento de dólar. Fez então essa parte de correção, onde observamos aqui um possível fundinho, onde já tivemos então o mercado tentando a quebra dele e observamos então por dois toques. E agora estamos trabalhando junto à parte do preço relacionado a meses anteriores. Vamos pegando aqui mais próximo para que você observe toda essa realização do mercado. Então para quem está nessa criptomoeda ou está pensando, cabe sim uma observação de toda essa movimentação de venda junto a essa criptomoeda. Aqui observamos uma tentativa nessa parte do mensal, onde tivemos aqui até a possibilidade de um after seven. Aqui tivemos seis candles. O sétimo candle, que já poderia ser mais forte, ele fez um candle negativo, mas mesmo assim não inviabilizou. Tivemos mais três candles aqui, mas com pouca expressão. Agora novamente estamos observando nesse dia um candle se formando negativo, mas o volume você observa que está muito baixo na parte de vendas no momento. Então vamos ficando de olho, passando sempre para vocês as boas informações, para que você acompanhe com a gente sempre o mais rápido possível. E vocês sabem que não recomendamos a compra ou venda, apenas passamos os nossos estudos o mais rápido para vocês. Logo mais então amigos, estaremos de volta com mais vídeos focados na boa informação.